o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de free fire e o vídeo como você viu no título antes você chegou pelo título já convido você a deixar aquele like vão para fortalecer aqui o canal e é claro se não for inscrito se inscreve se você curte notícias do mundo do free fire galera beleza mas dito isso galera vamos logo aqui para o que interessa do título do vídeo e são dois códigos não só uma mas dois códigos universais para você tá pegando aí no free fire mano o que que ganha a gente vai já pegar saber o que que ganha nesses código tá o primeiro galera eu não sei bem o certo que que você vai ganhar mas eu vou tá explicando para vocês para você resgatar esse código não você precisa é ir no site real ar de tá então como que é o site real vamos aqui no google aqui ó entrei aqui no google você vai estar aqui ó é o ar de falar real de ff tá aí vai vir nesse primeiro aqui ó real redes redemption site entra aqui tá você vai entrar aqui vai fazer login com o seu login do free fire se for facebook se for vk se for google se for ao expo e você vai fazer com o seu login beleza a minha facebook vou clicar aqui no facebook ele vai direcionar para o fez se você já tiver logado aqui no seu celular no seu emulador já o seu fez já vai entrar direto fique atento para ver se vai aparecer o seu nick aqui ó tem que aparecer seu nick aqui no caso meu apareceu então lá o primeiro código que que você vai estar ganhando aí que você vai estar usando é o código do raiato tá esse aqui é o primeiro código universal que foi divulgado ontem tá você vai vir aqui vai digitar isso aqui ó raiato avu 76v beleza não vou deixar nos comentários esse código nenhum outro para você assistir o vídeo todo beleza porque muita gente não assiste o vídeo beleza então vamos lá esse é o primeiro você vai clicar e confirme como eu já solicitei esse deu que já falhou né que eu já fiz o a solicitação dele beleza o próximo código em que é o que foi liberado hoje no dia 16 do 4 que é o código da lbff tá então vamos lá que a gente vai tá ganhando o paraquedas fazer uns ganharam paraquedas você conseguir outra coisa né ó lbff 7 final 22 você clica e confirma digitou ali e pronto a congratulations você obteve paraquedas lbff 7 é ele vai cair no máximo em 24 horas na sua conta beleza vamos ver se já caiu na nossa ó vamos fazer aqui é vamos virar se já caiu aqui ele vai cair aqui na caixa dos correios tá a gente esperar aqui deixa eu ver aqui ó ele vai cair aqui tá ó esse aqui foi o de ontem né o que eu ganhei que aquele do raiato foi esse aqui ganhei um ticket de diamante o raiato e agami né talvez você não sei se você vai ganhar isso ou não se você ganhar isso aqui mano comenta aí beleza o outro vai paraquedas pode ser que demore um pouquinho porque muita gente tá resgatando agora mas vai cair aqui também na sua caixa do correio beleza se você já resgatou comenta aí o que que você ganhou se foi paraquedas mesmo se você tem outra coisa que a galera é meio doida né mano tem hora que ela coloca uma coisa tem hora que ela coloca outra mano é isso deixa seu like passa no nossos canais dos parceiros que estão aí na descrição tá para tá fortalecendo e é isso moçada vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo vídeo curto só para trazer essa informação para vocês deixa o like não se inscreve no no canal e ative a notificação valeu galerinha fui